E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gabriel Ettore. Alô, hein? Chegando, né? Decidi fazer algumas pesquisas sobre fantasias e máscaras e acabei me deparando com essa máscara aqui que eu vou mostrar pra vocês. Foi no site da Funidelia, de um filme chamado The Orphan Killer, que fala sobre um guri que tem a família assassinada e vão parar num orfanato. Lá no orfanato o garoto surta, mata uma criança e... Como castigo, as freiras, elas colocam uma máscara no rosto dele e obrigam ele a ficar com aquela máscara. Como um símbolo, pra simbolizar o monstro que ele é. E a irmã dele é adotada e enfim... É muito igual, muito parecido com o filme do Halloween. Então, foi amor à primeira vista quando eu vi essa máscara e eu decidi comprar. Acabei comprando e eu vou mostrar aqui pra vocês. E aqui tá ela. Eu achei... Eu achei muito boa os detalhes do sangue, o cérebro saindo. Eu não achei nenhum vídeo que me mostrasse assim... É muito detalhado, entendeu? Antes de comprar, então... Decidi fazer esse vídeo pra mostrar realmente como ela é. Eu achei muito bom. Então é isso pessoal Eu vou deixar o site da Funidelia Na descrição Pra vocês que quiserem comprar qualquer máscara Qualquer fantasia Eles tem muitas opções lá Também vou deixar o link do filme Porque é muito difícil de encontrar esse filme Se inscrevam aí no canal Eu vou estar em breve Fazendo uma nova aquisição de outra máscara E eu vou estar mostrando aqui pra vocês O meu intuito Com esse canal É mostrar as minhas coleções E é isso Valeu